Bom, gente, pra quem é seguidor nosso, assim, raiz, sabe que a gente usa muito porcelanato, né? Foi assim no apartamento, foi assim na casa. Não me arrependo nenhum dos dois, só que dessa vez a gente tá optando pelo piso vinílico, tá bom? Por quê? Primeiro, por ele ser térmico, a mão de obra bem rápida pra instalação e também o valor ficou um pouco mais barato. Não grande coisa, mas ficou um pouco mais barato. E a nossa intenção lá era pra colocar o tom de madeira, então o vinílico tá muito no tom de madeira, então facilitou. Eu tô dando uma olhada aqui, ó, mas é pra revestimento do banheiro. Por exemplo, ó, esse daqui me agradou muito e esse aqui também, ó. Então o que eu tô dando uma olhada agora é pra revestimento mesmo e eu vou mostrar pra vocês o vinílico que chamou atenção aqui da gente, tá bom? E a gente começa agora a pensar na decoração do estúdio. Eu tô procurando alguns pisos, né? E nesse caso a gente tá procurando o piso vinílico. O Lert não gosta dos tons avermelhados e eu queria algo diferente do que a gente já tem na casa. Então essa é a nossa conversa agora. A gente já tá mais pra laminados e aqui tá mais pros vinílicos, né? E pra cá, ó, na verdade. Pra cá. Eu gostei muito do terceiro, de lá pra cá, ó, de lá pra cá. Esses dois, esse daqui. Esse aqui tá muito legal, só que eu tô ficando muito parecido com o da casa. Tá vendo? E o Lert já gostou daquele. A gente tá consultando aqui da DuraFlor, né? Na verdade a gente veio ver entre vinílico e laminado. A ideia é opção pelo vinílico, já que a cozinha é integrada, né? E aí o vinílico acho que faz mais sentido, por causa que a cozinha nada, nada é uma área molhada, né? Cai água da pia, a gente tem que lavar mais por conta de cair gordura e tudo. Então, por essas opções. Eu tô passando assim, ó, no catálogo deles bem rapidamente, mas se vocês quiserem acompanhar o nome dos pisos, estão aqui na lateral, tá? Então a gente tá dando uma olhada, no caso aqui eles estão explicando pra gente, por exemplo, que tem dois tipos. Eu gosto desses pisos que são mais ganhadinhos assim, sabe, ó? Ele tem uma textura diferente desse aqui, ó, que ele é liso. Ele é bem liso, é como se fosse um piso de porcelanato, tá? Então, eu acho bonito, que nem esse tom, assim, eu acho legal. E ele é liso. Porém, o Light, ele não gosta mais desses tons avermelhados, assim. E outra coisa que ele não gosta é assim, ó, claro. Então a gente já fica meio que entre um e outro. Hoje em dia eles estão fazendo esse cinza, assim, ó, muito bonito também. Então, essa daqui é a opção da Dura Flá. Que a gente deu uma olhada aqui, principalmente da Target. Tem essa linha Ambienta e tem essa linha Enjoy. Eu confesso que eu fiquei muito atentada com essa da Ambienta, então eu vou mostrar ela primeiro pra vocês, tá bom? Então aqui, ó, se vocês olharem, vem o nome já, ó. Vocês vão acompanhar o nome aqui e o código, né, do piso. Ambienta Sálvia. A referência sempre vai estar aqui, tá, gente? Sinamon. Tabaco. Simborana. Bétula, que acabou sendo o que a gente optou aqui. Também é maravilhoso, hein, ó. Gostei. Ele mudou um pouco o tom na câmera, tá, gente? Olhando aqui ao vivo e aqui mudou um pouquinho. Chaboticaba. Pisau. Escarambola, que me chamou muita atenção também. Cabreúva. Guariúba. Ipê preto. Camomila. Camomila. Jaburandí. Ipê branco. Detalhe, gente, que esses aqui, ó, esses últimos que eu falei, eles são da linha da coleção Clique, ó. Se vocês perceberem, eles são clicáveis, tá? Então, a instalação dele é um pouquinho diferente. Mas, com certeza, tem que dar uma olhada no contrapiso antes, tá? Porque tem construtora que entrega o contrapiso no piso zero, tá? No contrapiso zero. Aí, fica muito cheio de buraco, eles marcam. Então, por isso que eles pedem pra dar uma olhada antes. Ah, antes de eu mostrar outra linha. Então, essas linhas que eu mostrei agora pra vocês é da linha Ambienta. Agora, eu vou mostrar essas daqui da linha Enjoy, tá? Então, ó, tem esse daqui que aumenta. Lavanda. Papoula. Esse daqui era um dos meus preferidos, gente. Adorei a cor dele. Mas o Lerte não foi muito pra casa. E esse daqui que é o Calêndula. Então, é muito, assim, né? É muito gosto da pessoa. Eu gosto mais desse tom amadeirado, assim, mais alaranjado. O Lerte já não tanto. E os marrons também, eu acho bem legal. Tipo assim, igualmente. Eu tô aqui com a Mauri, na loja, né? E eu tô mostrando aqui as opções dos vinílicos que a gente tava indeciso. Na verdade, ó, esses três são da mesma coleção e esse aqui é de uma outra coleção. A coleção Ambienta, elas são pisos de 3 milímetros, revestimento de proteção para residencial de tráfego pesado ou comercial de tráfego pesado. E a linha Essence, ela é piso só de 2 milímetros e revestimento apenas para residência. Então, 3 milímetros, ele é mais grosso, ele marca menos as imperfeições de contrapiso e revestimento de proteção muito mais resistente. Aí, você tem que passar a mão para perceber que algum tem textura e outro liso. Mas o revestimento é a mesma proteção. Olha, gente, a gente ficou bem na dúvida. Só que como que a gente fez o desempate? Eu escolhi os que eu gostei mais, eu escolhi dois. A arquiteta escolheu dois. E o Lerte escolheu três. Então, o único que deu certo, que nós três gostamos, foi esse daqui, o Bétula. Mas todos teve um, alguém que gostou de um deles, sabe? Então, eu fiquei entre o Bétula e o Carambola. O Lerte ficou entre o Bétula, o Carambola e o Jequitibá. E a arquiteta ficou entre o Bétula e o Ambar, tá? Salvo engano, mas eu vou colocar aí para vocês a preferência de todos os inscritos. E todos esses aqui, independente da linha, são da Target. E a Target tem um bom tempo aí já de mercado. É bem legal. Se vocês quiserem dar um pulinho aqui, a loja fica na Pompeia, na Avenida Pompeia mesmo, ó. Bem aqui na frente. Tem bastante variedade, né? Assim, até, não é só vinílico, eles trabalham com laminado também. Aí você pode tirar do display, colocar no chão, porque aqui, às vezes, dá interferência da luz. Que nem aqui, a gente tá aqui, a luz tá bem na frente. Mas esse daqui é um tom amadeirado bem fechado, ó. Tá vendo, ó? Colocando assim, ó. Tá vendo? E tem alguns nós. Tem outros que não tem nós, tem outros que tem textura. Então, vale a pena conferir. É que nem ele falou, tem que passar a mão para poder ver, né? O que você pretende por aí. Ó, pessoal. O pessoal da Espazio Pompeia tá aqui regularizando o piso, tá? Eles fazem uma massa. regulariza, deixa bem firminho, pra poder fazer aí a instalação do piso vinílico. Que vai acontecer segunda-feira. Vamos dizer o que estão fazendo, ó. Vamos aí. Aí. Tudo bom? Bom, Rafael. Beleza. Então é isso. E mostrando aí o passo a passo pra vocês, de como vai ficar esse pequeno espaço aqui. Tá bom, gente? Um abraço. Bom, pessoal. Eu tentei chegar a tempo aqui pra filmar o serviço e tal, mas não deu. A gente já tá com o vinílico instalado. Então, tá aqui, ó. Serviço feito. Esse cara aqui é o Newton, ó. Ele é da Vitros. Ele vai fazer a instalação aqui da nossa sacada em vidraçada. Tá aqui. E tá aqui, ó. De tarde, isso aqui vai tá tudo com vidro fechadinho. Não vai ter mais frio, não. Aí, pessoal. Sacada fechada em vidraçada. Tudo feito bacana aqui. Com bastante critério, ó. Fechadinha. Vidação 100%. Muito bom. Aqui, além de ter um pouco mais de conforto térmico, acústico, um pouquinho mais de privacidade. Infelizmente, eu não consegui pegar o Newton aqui ainda concluindo o trabalho, mas tá muito bom isso aqui. Bom, pessoal. Como vocês podem ter notado, a gente fez três orçamentos para o vinílico para poder fechar na loja, né? A diferença, incrivelmente, deu de mil reais de diferença só na aquisição do vinílico. E aí, eu vou dizer para vocês que o interessante é que dentro dos grandes centers não ficou tão diferente dessas lojas de bairro, no questão de valor. Mas, entre as lojas de bairro, houve uma diferença muito grande. Então, acho que vale a pena pesquisar. Aliás, sempre vale. Acho que a importância ainda maior desse vídeo é mostrar para vocês o quanto o orçamento faz diferença. Das empresas de vidraçamento de sacada, a gente chegou a fazer cinco orçamentos com empresas que foram indicação de alguém que já tinha feito serviço e recomendava. Então, dentro desses orçamentos, uma das empresas aqui cobrou mais caro, cobrou 10 mil reais. Esse é o serviço, mais a mão de obra, mais a RT. A empresa que a gente fechou cobrou 3.400 reais, também com material, mão de obra e RT. Ou seja, a diferença aí, só nesse quesito, é 6.600 reais. Tudo bem que entre uma empresa e outra, pode ser que tenha um detalhamento um pouquinho mais específico. Mas ambas estão lá fazendo vidro em cima do sistema de segurança solicitado pelo nosso condomínio. E eles teriam que seguir essas normas, tá? Então, dentro das normas, dentro dos padrões de segurança e no valor, com certeza, a gente conseguiu economizar aí 6.600. Além disso, o piso vinílico nos fez economizar também 1.000 reais. Então, soma-se tudo, a gente economizou aí 7.600 reais. Se vocês somarem o que a gente gastou, com certeza a gente mais economizou do que gastou até agora. Então, essa é a importância fundamental dos nossos vídeos. Se vocês quiserem fazer alguma coisa assim como nós estamos fazendo, e seguir a gente no vídeo, nas nossas metragens, vocês podem ter certeza que o valor vai ficar muito parecido. A não ser que na sua região a coisa costume ser mais cara ou mais barata. Mas a média, eu acho que vai ficar seguindo muito aproximadamente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo os nossos próximos vídeos. Não esqueçam de avaliar e deixem no comentário aqui, a gente gosta muito. Um beijo!